Olá pessoal, passando aqui para poder falar sobre a busca de treinador no Atlético. Tudo indica que Gabriel Milito será o novo técnico do Atlético. O diretor de futebol do Galo, Vitor, está na Argentina negociando com o treinador. Treinador que está desempregado desde agosto do ano passado, quando deixou o Argentino Júnior. Inclusive o time que ele trabalhou por mais tempo, durante três temporadas. E aí o torcedor do Atlético pode se perguntar, com a chegada do Milito, os problemas estão resolvidos? Mais ou menos. Agora o torcedor do Atlético, a chegada do treinador, vai ter que exercitar mais uma vez a sua paciência. Porque Milito não vai chegar e resolver o problema do Atlético de uma hora para outra. É um treinador estrangeiro que vai precisar de um tempo de adaptação. Adaptação ao calendário do futebol brasileiro, ao excesso de viagens que tem no calendário, de competições também, se adaptar a estrutura do Atlético aos jogadores e também vai precisar de tempo para que os jogadores entendam a sua nova maneira, sua filosofia de jogo. Só que tempo ele não vai ter. Porque o calendário está aí. Estamos ao final de Campeonato Mineiro, o início de Libertadores e o início de Brasileiro. Qual o melhor atalho? Conversar e ter ao seu lado Lucas Gonçalves, o auxiliar técnico permanente do Atlético. Lucas acompanhou todo o trabalho de Filipão e sabe o desempenho de todos os jogadores. Ele será de grande importância nessa transição de técnicos no Atlético. Vale ressaltar que a diretoria, enfim, traçou um perfil de treinador que ela quer para o Atlético. De filosofia de jogo. Diferente do Filipão, a diretoria quer um treinador que chegue e implante no Atlético um futebol ofensivo. Que o Atlético seja o protagonista, que o Atlético proponha jogo. Por isso, o alvo foi milito. Vamos torcer para que dê certo. Agora, tempo para trabalhar, para poder fazer toda essa adaptação ele não vai ter. Então, volta a dizer, Lucas Gonçalves vai ser uma peça importante nesse momento. Como também é importante essa situação do Atlético ter definido a maneira e o perfil do seu treinador. Então, que venha o milito, boa sorte a ele e paciência para a torcida do Galo. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí